Pessoal, na roça o produtor nunca pode brincar de querer ser produtor Olha só, vou mostrar aqui uma coisa para vocês estarem observando Ah cara, minha melancia está limpa, minha melancia é nova, está limpa, não estou vendo praga Não quero estar aplicando venental, venental com preventivo, não Eu vou explicar uma coisa aqui bem clara, certo? Você que é produtor vai passar a entender, certo? O meu produtor pode pensar, cara, minha melancia não tem trips, não tem pugão, não tem mosca branca Não tem mosca minadora, certo? Não tem nada de praga, cara Mas assim, o produtor tem que se atentar a isso Vou botar aqui esse microscópio e mostrar umas coisas aqui para vocês que estão observando Olha só, limpa, limpa, certo? As folhas, como vocês podem ver aí O olho central, sem trips, sem problema nenhum Mas assim, às vezes a pessoa pensa em ver a praga, mas não Olha só, como vocês podem ver, muitos ovos aqui depositados, certo? Como vocês podem ver, não é pouco, tá bom? Tem essa quantidade aqui, certo? Tem mais outra para cá Outros ovos aqui já na cor branca, certo? Outro aqui já na cor mais marronzada Em outras folhas também, a pessoa encontra mais, certo? Olha aí, isso que vocês estão observando Já vai estar sendo outro problema Que pode estar ocorrendo futuramente, certo? Como vocês podem ver aqui, outros ovos aqui que já saiu, tá bom? Essas pragas já estão na roça O produtor precisa ter e aplicar um veneno Para estar controlando esses ovos e estar secando, tá bom? Para que assim a melancia não venha a ter nenhum problema E se ficar sempre atento, pessoal Porque roça não é só isso Às vezes a pessoa vê que a roça, a planta está limpa em cima aqui, certo? Às vezes ela teve um problema aqui embaixo, certo? Tipo aqui no tronco, ó Certo? Aqui está limpa, certo? Mas às vezes teve um problema no tronco Pessoal, a cultura da melancia sempre vai apresentar uma coisa Olha só, uma mosquinha branca aqui, certo? Como vocês podem ver, somente uma Como vocês podem ver, está bem limpa, certo? Pessoal, gostaram dessa dica que eu deixei disponível nesse vídeo? Olha só, preparei outro vídeo aqui especial para você Pessoal, já pode ir lá ver esse outro vídeo aqui, beleza? Para você que é produtor, venha a ter sucesso com a cultura da melancia Caso queira, o curso de produção da melancia é prêmio Me chama no WhatsApp, fica muito mais melhor para nós estarmos conversando Eu estaria explicando como é que funciona o curso de produção da melancia é prêmio Para você que é produtor, venha a ter sucesso com a cultura da melancia De forma certa e prática, beleza? Você pode ver, pessoal, ali em cima tem uma bolinha com o novo colher de sucesso Clica lá e já se inscreve no canal Nesse vídeo deixa o like E não pode se esquecer do like, beleza? E vamos lá para o próximo vídeo E vamos lá para o próximo vídeo E vamos lá para o próximo vídeo E vamos lá para o próximo vídeo